Agora a gente vai falar da força-tarefa da Agência Municipal do Meio Ambiente aqui de Goiânia, que chegou até o Parque Sabiá. O trabalho visa a limpeza do local e a recuperação da nascente do córrego Vitória. E quem acompanhou o trabalho das equipes da AMA foi o repórter Almir Costa. Equipes da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia fizeram a limpeza da área que fica ao lado da nascente do córrego Vitória. A roçagem do capim foi necessária para o plantio de dezenas de mudas de espécies nativas do cerrado para proteger a nascente que fica dentro da unidade de conservação do Parque Sabiá, no Parque das Laranjeiras, região sul da capital. O córrego é um dos afluentes do rio Meia Ponte. Muitas mudas estão sendo plantadas nesta área do Parque Sabiá. Aqui neste local havia uma floresta enorme que foi desmatada. E esse problema causou uma grande erosão aqui neste ponto, próximo da nascente do córrego Vitória. E essas mudas estão sendo plantadas justamente para ajudar a conter esta enorme erosão. Se houvesse essas árvores aqui, que no caso foram queimadas, com certeza não teria esse processo erosivo tão grande. A TV Serra Dourada e a rádio 99,5 FM são parceiras da AMA na recuperação de 86 nascentes de Goiânia. Dez já receberam ações de fiscalização para o combate de despejo de entulho, limpeza e plantio de mudas. Um trabalho de grande importância para a preservação da natureza, especialmente da água que já faz falta no período de seca. O cuidado para que nós possamos trabalhar essa preservação e com isso a longevidade dessas nascentes. Nós sabemos da importância que é a água para a vida. Então, tendo esse cuidado, nós teremos aí cada vez mais essa qualidade de vida em Goiânia, que foi escolhida nesse local justamente por conta dessa riqueza de água. Olha, eu gosto muito desse quadro que é recuperação de nascentes, porque a gente está dando a nossa contribuição e a prefeitura também no sentido de preservação dos mananciais. As nascentes aqui têm muitas, inúmeras aqui em Goiânia e muitas delas estão sendo depredadas. As pessoas jogam lixo, não cuidam e esse projeto é exatamente isso, para preservar essas nascentes. A gente tem tanto problema de água, né? Chega aí no mês de julho, agosto, setembro, a gente fica naquela preocupação. Será que vai faltar água este ano? Pois é, a nossa parte nós estamos fazendo e a gente quer que você, você aí de casa, que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, faça também a sua parte. Se você tem uma nascente perto da sua casa, preserve, cuide, porque a nascente é a nossa salvação.